Olá! Hoje você vai ter um vídeo importantíssimo. Você vai saber como a atividade física promove o sono. Será um conhecimento transformador para você. Antes, uma pergunta simples. Algum médico já disse para você que atividades físicas fazem mal para a saúde? Pode procurar. Pergunte para os médicos que você conhece. Pergunte para médicos de qualquer especialidade. Dermatologistas, ortopedistas, clínicos, psiquiatras, cardiologistas, pneumologistas, neurologistas. Pode perguntar para todos. Se por acaso você encontrar algum médico que diga o contrário, saiba que você ou não entendeu o direito que o médico disse ou ele é meio maluco. Poucas coisas na medicina são tão unânimes quanto prescrever atividades físicas. Mesmo para alguns pacientes com cardiopatia grave ou pneumopatia grave, as atividades físicas podem ser recomendadas desde que supervisionadas por fisioterapeuta ou profissional especializado. Essa unanimidade também abrange a medicina do sono. Para dormir bem, as atividades físicas são igualmente excelentes. As atividades físicas diminuem a latência do sono, ou seja, a pessoa se deita e dorme mais rapidamente. Elas diminuem a fragmentação do sono, ou seja, a pessoa acorda menos vezes durante a noite. E elas aumentam o tempo total do sono. Ou seja, a pessoa consegue dormir mais horas por dia. Sem falar que as atividades físicas proporcionam a melhora da apneia do sono através da diminuição do peso e do enrijecimento da musculatura do pescoço. Quanto mais horas de exercício físico na semana, menor o grau de apneia do sono de uma pessoa. Outro ponto importante é que as atividades físicas melhoram muito a síndrome das pernas inquietas. As atividades físicas aumentam a concentração de dopamina em algumas áreas do cérebro. E isso é a base do tratamento da síndrome das pernas inquietas. Mas como as atividades físicas melhoram o sono? As atividades físicas promovem o sono através de inúmeros mecanismos, entre os quais estão... Primeiro mecanismo, o aumento da temperatura corporal. As atividades físicas aumentam a temperatura corporal. O corpo esquenta bastante quando a gente faz atividades físicas. Por outro lado, o sono, principalmente o sono profundo de ondas lentas, esfria o corpo. Dormir proporciona uma diminuição da temperatura corporal. Uma das funções do sono é justamente esfriar o corpo para manter estável o metabolismo do cérebro e de outros órgãos. Dormir funciona como um controle da temperatura corporal para que a média de temperatura fique estável. Vamos ver algumas ilustrações que explicam esse conceito. É uma explicação bem simplificada, mas muito útil. Se você é sedentário, se o seu corpo não esquenta durante o dia, você não precisa resfriar ele à noite. Se você não pratica atividades físicas, o seu corpo não aumenta a temperatura. Consequentemente, você não precisa dormir muito para baixar a temperatura média do corpo. Por outro lado, se você pratica atividades físicas, seu corpo aumenta bastante a temperatura. Consequentemente, você precisa dormir mais para esfriar a temperatura média. Ou mais especificamente, você precisa ter maior quantidade do sono profundo, já que esse é o sono associado à maior diminuição da temperatura corporal. Segundo o mecanismo pelo qual as atividades físicas favorecem o sono é que elas promovem o sono através da diminuição do estresse. Diversos estudos comprovam a eficácia das atividades físicas na diminuição da ansiedade. A ansiedade liga os mecanismos de alerta e de perigo no seu organismo. E esses mecanismos de alerta atrapalham muito o seu sono, causando insônia. Por outro lado, quando você realiza atividades físicas, a sua ansiedade fica bastante diminuída. Com menos ansiedade, o seu corpo não fica mais em alerta. E você consegue dormir muito melhor. Um terceiro mecanismo, através do qual as atividades físicas promoveriam o sono, seriam como um sincronizador circadiano. Eu vou explicar com exemplos como as atividades físicas agem como um sincronizador circadiano. Imagine que uma pessoa dorme tarde, mas que ela precisa acordar cedo. Sua fase do sono se encontra atrasada em relação às suas obrigações. Com isso, ela acaba dormindo pouco e mal. No entanto, se ela seguir a orientação de se exercitar pela manhã, as atividades físicas se tornam um sincronizador circadiano que adiantam o sono. Ou seja, a pessoa passará a dormir mais cedo e melhor. Isso funciona assim. Imagina que o sono dessa pessoa só vem à tarde da noite, depois da meia-noite. Ela dorme pouco e, por diversos mecanismos, acaba desenvolvendo insônia. Se essa pessoa começar a fazer atividades físicas todas as manhãs, o que vai acontecer? O sono dela vai começar a vir mais cedo. O sono vai começar a vir antes das 22 horas. Um outro exemplo seria o oposto. Imagine outra pessoa que tem sono muito cedo, mas não pode dormir cedo. Além disso, ela perde o sono de madrugada. Ela tem uma qualidade de sono ruim, porque a sonolência vem antes do horário dela dormir. E pior, além disso, ela acorda de madrugada, bem antes do despertador tocar. Essa pessoa tem uma fase de sono adiantada. No gráfico, o sono dela viria bem cedo, lá pelas 18 ou 19 horas. Se essa pessoa começar a fazer atividades físicas no final da tarde ou no início da noite, o que vai acontecer? Provavelmente o sono dela vai começar a vir mais tarde. Ela vai passar a ter sono lá pelas 22 ou 23 horas. Assim, melhorando a posição do sono no ciclo circadiano, as atividades físicas combatem a insônia. Dessa forma, você conheceu três mecanismos que explicam como as atividades físicas promovem o sono. Aumento da temperatura corporal, diminuição do estresse e sincronizador circadiano. Portanto, você sempre deve praticar atividades físicas. Converse com seu educador físico e encontre a atividade física ideal para você. Com certeza, você vai dormir muito melhor. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau!